Subtenente Daniel, dois indivíduos presos pela equipe da Força Tática, suspeitos de tomarem motocicletas de assalto na cidade de Lima Campos. Detalhes dessa ocorrência? Foi justamente, a central tomou conhecimento do primeiro assalto. A gente prontamente passou para Lima Campos, o pessoal de lá diligenciou, lá no local natal da Arueira. E a guarnição, passando informação para cá, para a central, a nossa deslocou para a zona rural de Caiçara, Morada Nova. E logramos êxito, porque o garapé está cheio, o insono, não deu para eles passarem. A situação também de armas apreendidas com os indivíduos? Sim, um revólver municiado e uma espingarda de pressão, mas era da vítima, de uma das motos que foi roubada, também estava com ele. São figuras conhecidas da Polícia Militar? Positivo, o primeiro. Um dos é muito conhecido. Não sei se ele saiu pela frente ou não retornou de algum indulto que concederam para ele. Procedimentos adotados logo após as prisões? Está ali, estamos aguardando o delegado nos chamar para ser ouvido e levar o flagrante dele. Pessoal, inclusive nós estamos aqui com o proprietário de uma das motocicletas, por motivo de segurança, nós não vamos identificá-lo, mas vamos colher algumas informações com ele. Como foi a situação desse crime, senhor? Rapaz, eu me desloquei daqui para o meu trabalho, sou lavrador, então saí daqui e lá para o meu local de trabalho. Quando eu me deparei com eles lá no bode. Eles estavam em alguma motocicleta ou já estavam a pé? Estavam em outras motos. Por que eles disseram para o senhor? Só para mim fazer a entrega dos objetos e ficar quieto. O senhor é proprietário da Broz? Sou proprietário da Broz. Além da moto, eles levaram mais algo do senhor? Mais algo. É um celular e uma carabina de pressão. O senhor percebeu se eles estavam armados? Armados. Revolve 32. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho da polícia? Muito excelente, muito bom. Tanto o de Limacampo como o de Pedreiras, todos, elogio, são nota 10.